Alô família Leopoldinense, agora é do amor, é da graça e é do talento, Explode Imperatriz O índio luta pela sua terra, a Imperatriz em seu trito de guerra O índio luta pela sua terra, a Imperatriz em seu trito de guerra O índio luta pela sua terra, a Imperatriz em seu trito de guerra Salve o verde do Xingu A esperança, a semente da manhã A esperança, o clamor da natureza A nossa voz vai recuar, descer Salve o verde do Xingu A esperança, a semente da manhã A esperança, o clamor da natureza A nossa voz vai recuar, descer Brilhou, brilhou A coroa da luz do luar Nos corpos da eternidade A reza e a magia do Pajé Na aldeia Com todas as maracas Foram que pesam por individuais E agora essa harmonia Abrindo a portada Sinfonia de cores E quando soar O paraíso Pra que de seu lugar De sangrar O caraíba De sonheiro Sangra O coração do meu Brasil O meu rosto Com todas as ervas Dos seus filhos E agora essa Dos seus filhos Com todas as ervas E agora eu me perdoe E agora eu me perdoe E agora eu me perdoe O meu rosto A cura da paz Se a vez de fumar Não vai aprender Escuta, menino Aonde ensinou Liberdade É o nosso destino E agora essa cada razão E agora Andou! Andou! Onde ninguém ator Chega Aonde ninguém chegou Lembrar a coragem Amando os irmãos E outros heróis Valdirões Aventuras De fé e paixão Dos dois e de graça Caracaô! 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 O índio muda Pela sua terra A interna tristeza Que o seu filho de guerra Salva o grande do Chico A infância A semente do manhã É! A infância O calor da natureza A nossa voz vai recuar É! É! Salva o grande do Chico A infância A semente do manhã É! A infância O calor da natureza A nossa voz vai recuar É! 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 O calor da luz do lar Dos corpos da eternidade Aparece a magia do Paxé Caldeira O bota-se Baracás Com r thersõ do ivntuas Cantona subquíria A Vida Abacar Psicomíde Claudeira E canto do ar, o paraíso que é aqui Samba, desabra, o paraíso que é o sorril Sangra, o coração do meu Deus O dedo mostrou as telas dos seus filhos É para o mar, os séculos rios É para a ideia da canção de Jesus Sou filho esquecido E a palavra herdeira do amor O meu quadrado é contigo Sou veneno, sou veneno, sou veneno É verdadeiro, é só o Senhor, é verdadeiro Se a gente é sua vida, da pura moda Já vai se ocupar, não vai aprender Escuta, menino, a unir se voa Viva a morte, é o nosso destino Relógio acertada, a razão de viver Onde ninguém amou Chega, aonde ninguém chegou É para a coragem, com tantos irmãos E outros heróis partiões É para a coragem, com tantos irmãos É para a coragem, com tantos irmãos Nós maisam todos içadinhos Léu, que condosem Muitos habitantes Muitos Biladores Muitos co Dais Rich Muitos cabos J6 Muitos com tantos irmãos Muitos profissionais Muitos hua Tchau, tchau.